Seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Eu sou a doutora Isabela Crema, cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a tendência, a grande tendência do nosso mercado no mundo da estética que são os lábios. Hoje a gente sabe que quando a gente fala de padrão de beleza ou valorização de beleza automaticamente a gente já pensa em escultura, anatomia e valorização dos lábios, principalmente femininos mas é um mercado que tende a se expandir cada vez mais e essa é a minha verdadeira paixão dentro da harmonização é ressaltar a beleza dos lábios de cada paciente. Nesse curso nós vamos trabalhar exclusivamente com a técnica de Aluron Pen voltada para escultura e projeção de lábios, uma técnica inovadora porque não se utiliza agulhas e eu como dentista, especialista em harmonização, aproveitei todo o conhecimento que eu tenho com todas as técnicas que existem para elaborar uma técnica mais atualizada para você ter sucesso e para a gente conseguir um resultado ideal para o lábio da sua paciente. No nosso cronograma de ensino nós apresentamos a técnica que vai fazer contorno, levante de comissura, projeção, volumização, reestruturação e revitalização labial. Tudo isso em uma técnica facilitada para você não ter problema nenhum nem com o desconforto do paciente pela não utilização da agulha, nem com o resultado insatisfatório porque fica muito lindo, não tem insatisfação nesse caso. A paciente fica muito feliz por não precisar usar agulha e ter os lábios totalmente renovados e ainda melhor, sem aquelas linhas de expressão ao redor que a gente sabe que acontece realmente com o passar dos anos. Hoje nós sabemos que qualquer mulher gostaria de ter os lábios enaltecidos, os lábios valorizados desde as mais jovens até as de maior idade e também não só mulheres, homens também estão tendendo a procurar esse procedimento porque realmente o resultado é excelente e você pode graduar o tanto de material utilizado para satisfazer cada tipo de desejo de cada paciente. E o mais interessante, eu tenho certeza que alguém já te perguntou se você trabalha com lábios, não é? Porque é algo que as pessoas procuram demais o tempo todo e você já está fazendo isso? Será que você não consegue ou começar ou ainda aprimorar os seus conhecimentos? Eu tenho certeza que sim. E não só isso, conforme eu fui me especializando, trabalhando na área da harmonização eu precisei realmente recorrer a uma outra ferramenta que estava faltando para dar o 100% de perfeição que eu estava procurando, que é a micropigmentação labial. Alguns lábios a gente consegue projetar, consegue formar volume, contorno, mas a cor do vermelhão não acompanha o resultado que a gente quer. E foi aí que eu conheci o Michel Santana, que é referência em micropigmentação no Brasil e ele vai estar aqui nesse curso junto comigo para te trazer o resultado 100% que a gente tanto procura. Lábios volumosos, projetados e com aquela cor linda. E agora eu vou chamar o Michel para ele falar um pouquinho mais sobre esse combo com vocês. Então vem para cá Michel, fala um pouquinho sobre o combo. Seja bem-vindo. Tudo bem. Um prazer trabalhar com você. Fala um pouquinho sobre o combo para o pessoal, como que a gente vai trabalhar com a associação das duas técnicas. Primeiramente eu queria agradecer muito a Isa por ter confiado no meu trabalho, por uma grande profissional que a gente conhece e trabalha aqui com a gente. Foi para mim uma honra. E saber que ela está cada dia agregando essa micropigmentação no seu preenchimento labial. E por pensar nisso, em saber que você pode unir as duas técnicas, foi aonde que eu pensei. Por que não fazer uma coisa mista, uma coisa que tenha junção uma com a outra? Foi quando eu pensei em colocar o curso de micropigmentação labial junto com o curso de preenchimento labial. E isso realmente vai ser uma coisa muito transformadora para cada um de vocês. Primeiro, porque eu vou ensinar quatro técnicas para você. A técnica de revitalização, efeito batom, degradê e a mais importante, correção. A gente sabe que no Brasil a gente tem muitas peles tropicais e fototipos muito altos, aonde que tem a mucosa muito escura e a gente precisa fazer correção. Então, o interessante desse curso é que você não precisa comprar outros e outros cursos. Não, dentro desse curso você vai ter tudo o que você realmente precisa. Uma outra coisa que eu queria falar para você, que a micropigmentação, junto com o preenchimento labial, é uma coisa inédita. Você não vai encontrar, em lugar nenhum, uma coisa tão bacana para você estar adquirindo hoje. Na verdade, agora. Primeiro porque as vagas são todas limitadas, né Isa? Exatamente. São vagas limitadas, é uma oportunidade única, um acesso exclusivo e você não pode perder essa chance, porque está incrível. Uma outra coisa muito importante é que o nosso curso é o único curso que te oferece suporte, tanto o Telegram quanto o WhatsApp com a nossa equipe. Então, a nossa equipe vai te auxiliar. E sabe uma coisa muito importante? Não importa. Olha só, me vista sem dó e sem medo. Por quê? Porque se você não gostar do curso, você tem o seu direito de consumidor de pedir o seu reembolso até sete dias após a compra. Então, primeiramente, eu estou te entregando gratuitamente isso por sete dias e você vai ver se vale a pena continuar ou não. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena, né Isa? Vai valer a pena. E é zero riscos, é um investimento baixo com zero riscos e uma oportunidade transformadora. É aquele passo, aquele salto de carreira que, às vezes, você está procurando e a oportunidade está aqui. Isso daí. E uma coisa muito importante que a maioria das pessoas vive perguntando. E eu vou te responder isso. E os produtos? Mas será que eu vou ter acesso a todos esses produtos? Sim, você vai ter acesso a todos esses produtos de preenchimento. Tudo que a gente estiver passando dentro do curso, você vai ter acesso. Por quê? Porque você vai ser a única que vai levar esse método para a sua casa. Aonde você estiver, aonde você morar, você pode pesquisar. Ninguém vai fazer o que você está fazendo agora. Então, adquira essa chance agora o mais rápido possível, sem risco nenhum. E a gente espera você. E a gente espera você.